Olá, meus amores! Bom dia! Estamos aqui para falar de culpa materna hoje com a Dani Guzmão. Como vocês estão? Vamos ver aqui se o povo vai entrar. Gente, estamos no Mercúrio Retrógrado, que tensão! Tudo vai falhando. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Dá para ouvir o som direitinho? Bom dia, Bibi! Então, vocês estão falando? A Dani já chegou pelo jeito, já me chamou, maravilhosa, perfeito. Não dá nenhum problema no Instagram, que eles também estavam esses dias, claro. Quando estamos em Mercúrio Retrógrado, tudo pode acontecer. Então, a gente tem que fazer uma fézinha aí. Olá! Tudo bom, querida? Tudo bem? Que saudade! Pois é, que delícia ter de novo você aqui. Obrigada por aceitar o convite. A Ana Lúcia está rindo aqui de nós em Mercúrio Retrógrado. É brabo! É impressionante como faz efeito. Gente, doideira! Ontem eu estava falando para você, né? O post de ontem saiu com vários banners repetidos. E a gente só reparou depois. Nossa, mas é batata. Ai, meu Deus do céu! Fazer evento online durante Mercúrio Retrógrado é sempre um risco. Então, galera, sejam muito compreensivos. Pacientes. Empáticos. Caso tenham falhas. Exatamente. Mas hoje vai dar por tempo. Vamos lá. Estamos aqui. Vou fazer uns recadinhos antes de eu te apresentar, te introduzir, para a galera entender direito com qualquer ideia, tá? Bom, sempre tem gente entrando nova na página. Então, já vou falar que meu nome é Maíra. Eu tenho essa página desde 2017. Trabalho como educadora parental, como consultora em criação consciente, mentora de mães. E estou fazendo esse evento maravilhoso, que se chama Surdos Maternos, que vai começar na segunda-feira que vem. E essa é uma live de esquenta. Quem ainda não está inscrito, inclusive, por favor, faça o favor. Vou colocar aqui o link. Vamos ver se deu certo. E colocar... Ih, fixar. Já está sumindo. Não, não deu certo. Deu. Funcionou. Quem quiser se inscrever... Não dá pra clicar no link, né? Esse é que é o problema. Oi? Não dá pra clicar no link ainda. Não, não dá pra clicar. Mas é pra ter uma noção. Qualquer coisa, o link está lá na minha biografia. No perfil, né? Aquele link azul que aparece lá. Mas saibam que esse é o link pra vocês se inscreverem na jornada que eu estou fazendo. Num evento que eu vou fazer, que vai ter quatro aulas gratuitas. Falando sobre o porquê que a gente surta, né? Na verdade, assim, eu vou falar sobre a criança interior e explicar porquê que ela faz a gente, às vezes, sair do eixo e ter os nossos surtos maternos. Ter tanta dificuldade de lidar com os erros. Sentir tanta culpa, né? Que tem a ver com o tema de hoje. E o que a gente faz pra poder criar um caminho onde a gente se liberta um pouco dessa pressão interna constante. Que faz com que a gente fique tão controlador a ponto de ter tantos surtos, né? E não ter facilidade pra lidar com certos comportamentos que são desafiadores. Eu tenho certeza que, assim, o material que eu vou entregar pra vocês é uma coisa riquíssima. E aí eu queria também deixar claro pra vocês que ele é uma degustação do que é o meu trabalho de mentora. A mentoria que eu faço, que eu vou abrir inscrições pra primeira turma do ano agora, dia 24. Que é o dia da quarta aula desse evento gratuito. Então, de certa forma, o evento é uma oportunidade de vocês sentirem qual que é a minha linha de trabalho. Se faz sentido pra vocês ou não fazer parte da mentoria. E já ficarem, assim, alertas e atentos. Porque as inscrições da última vez encerraram em menos de 48 horas. Foi, eu lembro. É, 24, 50 das 60 inscrições. Então, tipo, eu acabo fazendo a inscrição por esses grupos pra que vocês possam garantir, receber com antecedência, inscrição. Enfim, ficar por dentro de tudo, né? De como tá sendo a programação. Pra não comer bola. E aí depois vai rolar aquela culpa. Ai, perdi! Como assim? Vou continuar nesse padrão? Vou continuar surtando? Enfim. Mas eu convidei a maravilhosa Dani Guzmão. Que eu tenho o prazer de ter como amiga. Que mora aqui na Espanha também. Que agora tá longe. Sim, estamos longe. Você tem que vir aqui. Não vejo a hora do, sei lá, de repente, de vocês se animarem e fazerem um retorno pra Madrid. Poxa, não. Ó, não seria nada mal. Eu adoro Madrid. Adorei morar aí. A questão é que agora, até pra fazer um passeio é complicado. Com dois cachorros, fica mais complicado ainda. É verdade. Não, não basta ter três filhos aí. Três filhos e dois cachorros. Deve ter dois cachorros. Eu acho, assim, de uma valentia. Eu nunca vou entender. Eu não queria um rame. Com o vizinho querendo me trazer um hamster. Eu falo, não, nem hamster. Nada, nada. Eu não dou conta. É uma alegria. Mas dá um trabalho do cão mesmo. Do cão mesmo. É literal. Aí você entende por que que vem a expressão. A expressão. É, exato. Ó, pra quem não sabe também, eu sou autora da Tenda Materna. Que é um podcast com a Clarissa de Aquiara. Que a gente faz sobre maternidade e autoeducação. E aí saibam que a Dani já foi entrevistada. Sobre o cão emocional. Foi um podcast bem legal. Então, quem não conhece a gente. Vai lá no Spotify ou nesses aplicativos aí. Que a gente já acaba saindo. Dá um Google pra descobrir qual que é o caminho mais fácil. Mas procure Entenda Materna. Tá super lindo. A gente tá pra lançar agora o primeiro episódio do ano. Essa semana. Que vai sair sobre brincar com a criança. Pra quem aí tá com a criança em casa. É uma dor isso. É uma culpa, hein? De ganho. Mas é também uma opção pra gente pensar um pouco. O que fazer no período de férias. Pra quem tá no sul, né? É o Brasil que tá em férias de criança. É verdade. A gente acabou já ontem. A gente já acabou essa parte. Mas o intuito de hoje, gente. É a gente poder. Primeiro eu quero que a Dani se apresente. Ela é aventura de mulheres. Isso. Demais. Também trabalha com criança interior. A gente tem muita afinidade. A Dani fez o carinho, assim, de ter, digamos, ser atrevida a me buscar por direct há uns anos atrás. Há mais de três anos. Foi assim. Que bom, né? Tipo, eu fiquei com mó vergonha. Eu tava começando no Instagram. Falei, gente, essa aqui mora em Madri. Eu preciso conhecer. Eu gostei. Adorei. Porque eu fui, na verdade, uma live fazendo com a Mari Lacerda sobre criança interior. Eu falei, eu não acredito. Ela está falando sobre tudo que eu estudo. Eu não preciso entrar em contato. E aí eu entrei em contato com o maior medo, né? Como a gente tem medo, né? Aquela coisa assim. A gente acha que quem tá aqui desse lado é gigante. Exato. Exatamente. E é meio acessível. E é meio... Enfim. E, na verdade, é tudo coisa da nossa cabeça. Somos pessoas normais e acessíveis. A verdade é essa. E aí, quando eu entrei em contato com você e você me respondeu, eu fiquei tão feliz. E a gente foi até rápido, né? Acho que três meses depois, dois meses depois, a gente se encontrou já. A gente marcou. Muito mais do que depois da pandemia, que a gente ficava um ano sem se ver, né? Mas assim, meu... Daquelas pessoas, galera, que tipo, sentam pra almoçar e não querem ir embora. Não querem ir embora. Não querem ir embora. Como assim? Eu entro tirando foto uma da outra, assim. E você de um lado e tudo. Cara, a última vez que a gente se viu foi em 2019? Pode ser. Foi em outubro de 2019? Foi no aniversário da Nara? Ai, vou morrer. Não, o aniversário da Nara foi... É, o aniversário da Nara... Não, o aniversário da Nara foi antes. Foi em fevereiro. A gente se encontrou em outubro. Ah, não, é que a gente se encontrou. Logo depois veio a pandemia. Sim, sim, sim. 2019, é sentido. É, enfim, gente. Foi no meu lançamento de 2019. De outubro de 2019. Cara, revivo. A gente se encontrou em outubro de pandemia não é muito mais. Eu achava que ia ser passageiro lidando com a frustração. Não nos enganamos. A resiliência, né? Mas assim, a ideia é falar sobre isso. Você quer se apresentar um pouquinho? Complementar? Quem não me conhece. Eu sou a Dani Guzmão. Sou mentora de mulheres. Sou uma ex-advogada. Ainda sou advogada, mas eu não trabalho mais como advogada. Mãe de três crianças. E trabalho, o foco do meu trabalho é que a gente busque relacionamentos saudáveis olhando para as nossas feridas da infância. Eu já até mudei o termo curando. Porque eu acho que essa questão de cura é uma coisa muito viagem. A gente não pode curar uma ferida. A gente aprende a lidar com as dores que essa ferida gera na gente. Cada vez mais. Quanto mais vezes eu acesso essa dor, menos ela dói. Verdade é essa. Então assim, o meu trabalho é todo focado para todo tipo de relacionamentos. E assim, 98% da minha audiência são mulheres. Então eu falo que eu sou mentora de mulheres por isso. Mas eu atendo homens também. Tenho homens alunos. Então assim, os homens agora estão despertando para isso. E se permitindo acessar isso, né? É mais difícil para eles. Muito mais difícil. Ah, mas muito legal. Você já começou falando dessa coisa da cura. E eu super estou de acordo com você. Eu evito hoje em dia muito mais. Assim, eu vou limpando, vou adequando. Tanto é que eu uso maternar a criança interior. Eu não uso curar a criança interior. Eu não acredito na sua cura. E nem acho que seja bom a gente buscar. Colocar isso como meta, entendeu? Tipo, ah, porque se não for qualquer coisa assim. Enquanto eu não curar a minha criança interior, eu não vou conseguir ser a mãe que eu quero. Eu não vou conseguir estar em paz comigo mesma. Eu não vou conseguir, né? E não existe. Porque na verdade, curar significaria rejeitar a parte ferida. E não é isso por aí. É, digamos assim, eu tenho que eliminar a minha história, né? Dolorida, a parte que doeu, a parte que feriu. E aí, sim, eu vou conseguir estar bem. Só que, tipo, isso significa que eu tenho que negar uma parte do que eu sou, né? Tipo, apagar uma parte do que eu sou. Não aceitar, exatamente. Eu não estou integrando, eu não estou aceitando. Eu estou me rejeitando, inclusive. E estou olhando para um monte de coisas da minha história também, com essa forma. Então, eu parei de usar esse termo, porque eu realmente não é um... Não deveria estar... Inclusive, já era culpa. Já era culpa e leva a engano também, sabe, Mar? Porque muitas pessoas acabam colocando nas nossas mãos o resultado delas. Ah, você vai curar em quanto tempo a minha criança interior? Eu? Se eu tivesse curado a minha e pudesse curar de todo mundo, né? Meu trabalho ia ser 100 mil reais, tipo assim. Não tem como, né? Isso é um trabalho interno e a pessoa tem que querer muito. A gente tem que ter muita abertura, sabe? Porque chegam momentos em que as dores que vão vindo à tona, né? As situações que vão se apresentando na nossa vida são tão difíceis, né? Que a gente... O nosso automático é querer fugir disso, né? E anestesiar essa dor. A gente vive numa sociedade que anestesia a dor física, né? A gente está sempre tomando um remedinho para parar de sentir a dor. A dor, que muitas vezes está contando uma história para a gente, a gente não quer olhar para ela. Então, é importantíssimo que a pessoa se faça responsável por isso. E cada vez que doer, não tem a ver comigo. Eu posso estar iluminando questões ali sombrias que vão doer demais. Mas eu não tenho a responsabilidade, nem o poder de transformar, transmutar isso nessa pessoa. Total. Ó, só para responder uma dúvida aqui prática, a Regina está perguntando como que ela faz para acessar os outros vídeos que ela não pôde ver. Flor, está tudo no feed, tá? Dentro do meu Instagram. Na parte de vídeos também, você pode acessar mais fácil, de repente, as miniaturas do IGTV. E também está no meu canal do YouTube. Se você estiver no YouTube, Canto Maternar, procura lá. Que aí você encontra, os últimos vídeos são esses, tá? E sempre vai estar lá a reprise. E aí, os vídeos das aulas gratuitas da série, que vai começar na semana que vem, dia 17, 19, 21 e 24, eles vão ficar disponíveis para vocês assistirem a reprise durante o evento. Depois, ele se torna bônus exclusivo para quem se inscrever na mentoria, tá? Porque realmente é um material super precioso. É, claro. Assim, é muito a qualidade mesmo. É muito transformador e potente. Mas aí eu deixo disponível, dou esse privilégio, dou essa oportunidade para vocês aqui no gratuito poderem acessar tudo e já terem aí um boom aí. É só se comprometer e fazer direitinho. E depois, fica lá disponível para quem se inscreveu, para ver reprise, com calma, rever e tudo mais, tá? É compromisso com a gente, né? Que a gente assume, né? A questão é que as pessoas, às vezes, deixam para, ah, não, depois eu vejo, depois eu vejo, mas não colocam isso como uma prioridade. Só que isso é uma prioridade. Porque senão a vida não muda, os nossos padrões não mudam e a gente vai ficar um ciclo repetitivo aí, se culpando cada vez mais por não ter feito melhor. Só que está nas nossas mãos. A gente tem acesso a muito conteúdo gratuito, muita coisa transformadora. Então, é um compromisso que a pessoa tem que assumir com ela própria. Não tem jeito. Flor, ó, só outra resposta aqui prática. Que esse curso que vai se iniciar é só para pais ou para quem se interessa em passar pela mentoria também. Na verdade, assim, ele tem, ele pode ser para qualquer pessoa, porque ele vai falar muito mais de criança interior. De você. É, de você, entendeu? Na verdade, você vai, quem chega geralmente, está preocupado assim, nossa, estou surtando muito com meu filho, né? Tipo, não sei o que fazer. Perco o controle o tempo todo. Estou estressada, me sinto culpada. Não sei o que fazer. Só que, na verdade, qualquer pessoa que lida com criança pode se sentir com situações desafiadoras de não aceitar o comportamento da criança, de perceber que mexe em alguma coisa dentro dela. Tanto é que a gente recebe palpite. Por que você acha? A gente recebe palpite o tempo todo de quem fala, ai, sério mesmo que você vai dar o colo de novo? Esse colo de novo é a dor dessa criança interior. Dessa pessoa que está falando, entendeu? Que está incomodada com esse acolhimento exagerado. Esse excesso de atenção que essa criança tem que aprender a ficar sozinha. Então, na verdade, é para qualquer pessoa. Quem está interessado na mentoria, não precisa fazer a mentoria ou ter interesse na mentoria para fazer. Tenho certeza que vai ser maravilhoso, entendeu? Agora, é uma oportunidade de você entender qual que é o meu trabalho completo, que é muito mais aprofundado na mentoria. Então, tipo, se você está interessado na mentoria, te convido a assistir para você saber. É o caso do me inscrever? Eu gosto de falar logo de cara, entendeu? Muitas pessoas sem explicar que depois vai ter um curso, uma coisa mais complexa. Não, é melhor avisar, claro. Eu prefiro avisar para a pessoa entender qual que é o propósito. O propósito é que você não está interessado na mentoração. E você fala, ah, realmente, eu me interesso. Sei lá, você vê um reels meu, eu acho legal, mas você quer saber como é que eu faço uma coisa mais elaborada, né? Não simplesmente ficar lá falando na mentoria. Ó, Flor, vamos lá. Eu queria muito começar, mais ou menos, contando um pouco da onde que vem esse sentimento de cobrança que a gente tem, assim, tão aflorado. E escrever um pouquinho lá atrás. Porque é muito interessante a gente entender da onde que vem esse sentimento de culpa. Por que a gente tem tanta culpa? Aí eu já lembro, assim, logo de cara, né? Na minha experiência, eu contei até no Stories agora rapidinho. Quando a Nara nasceu, um dos primeiros sentimentos que eu tive foi culpa. E foi até meio fantasiosa, porque, o que aconteceu? Minha filha nasceu, pra quem não conhece a minha história, né? Eu conto bastante ela aqui. Minha filha nasceu, logo de cara, quando ela veio pro meu colo, eu já percebi que ela tinha apêndices auriculares, né? Ela tinha umas pelinhas sobrando pra fora. Aí eu já fiquei com aquele medo de, será que ela tem surdez? A minha irmã tem surdez, a minha irmã é surda, meu sobrinho é surdo. Aí eu falei, será que ela pegou alguma coisa da família? Mas aí a gente fez aquela checagem, assim, dos primeiros dias. Por exemplo, foi descartado isso, era só uma questão estética externa, teoricamente. Mas, óbvio, tinha que investigar por dentro e tudo mais. E logo na primeira semana, eu já fui percebendo que ela tinha uma bochecha por dentro da outra, que ela era assimétrica, não, no rostinho dela era assimétrica. E aí, fui investigar, falei com o pediatra, e logo de cara, foi diagnosticado que ela tinha microsomia hemifacial, ou seja, ela tinha ausência de uma parte da mandíbula. E aí, assim, vou dizer que de cara, óbvio, foi primeiro aquele, o primeiro sentimento que veio foi aquele baque, assim, meu, o que significa essa parada, aquela preocupação, muitos medos, tristeza, luto, mas quem veio junto, né, de ingrediente, assim, super forte, de cara, pá, culpa. Eu meti na cabeça que eu tinha certeza que eu tinha feito alguma merda durante a gravidez. Durante a gravidez, nossa. Fui eu. Coisa que a gente não controla, né, não tem como. Assim, a ponto de eu ficar me hackeando, porque aí, o que eu fiz? Dr. Google, né, aquela coisa maravilhosa. Fui procurar em que época da gravidez cresce a mandíbula. O que eu fiz naquela época? Tenho certeza que eu fiz alguma coisa zoada. Ou eu comi alguma coisa, ou eu tomei a porcaria do vinho, que o cara dos faridos falou que não tinha problema, e vai saber se... Se põe o vinho, eu vou descobrir se o vinho vai... Não é preciso, né? Tipo, mas primeiro eu vou descobrir o que eu tava fazendo. Ou eu briguei com alguém, deve ter provocado alguma coisa, ou eu me senti mal, e aí aquele mal-estar provocou. Mas assim, eu tinha certeza. Sim, sim. A culpa vem de todos os lados. A gente começa a inventar a história, né? Caramba. E aí, claro, eu fui rastrear no final, não tinha nenhuma história, não tinha nada, assim, que parecia... Viu, para que vinculasse, né? Não foi uma fase turbulenta e nem de nenhuma dessas coisas que eu fiz achando que tudo bem, né? Não foi o dia que eu fiquei... Que eu tomei dois vinhos na casa da minha sogra, sei lá, entendeu não? Do assassino de vinho e tal. Nada. Não tinha nada. Aí eu falei, pô, então será que não foi comigo, né? Mas o louco foi perceber isso. Logo de cara, tipo, manda aquela coisa, o cara buzina atrás pra mim, né? O que eu fiz? O que eu fiz? Deve ter sido comigo. É o meu padrão. A culpa é minha, né? E certeza que se alguém cozinou, fui eu que fiz merda na rotatória inteira, entendeu? Todo mundo na rotatória. Com certeza eu falei comigo, eu sou a pessoa estragada da fronteira. Não posso ser outra pessoa. É uma firma. É uma firma. E é isso, gente, é muito frustrativo, porque isso demonstra, na verdade, uma coisa que... Uma sensação que não é de agora, é uma sensação que vem lá de trás. De inadequação, sim, sim. De inadequação. De ter sido apontada e de começar, a partir do momento que os pais, né? Os cuidadores começam sempre a usar essa estratégia de culpar a criança e deixar ela se sentir envergonhada por ela não estar se esforçando o suficiente. Sim. E, nossa, ou seja, a gente cresce num ambiente rígido da educação tradicional e, como consequência, a gente tem uma criança que começa a ficar auto-vigilante, acreditando que qualquer coisinha que ela fizer, que ela tem que ficar se vigiando pra não pisar no tomate, porque a probabilidade de ela errar é muito grande e ela não pode, ela não tem isso direito. Sim. Exatamente. E aí, ela fica com essa sensação de que qualquer coisinha acontece, a responsabilidade dela e, muitas vezes, os pais usam essa cobrança como forma de controle no sentido de, ó, se você não comer tudo, mamãe vai ficar triste. Esse é o problema. É fazer a criança responsável pelo nosso emocional. Isso é um abuso emocional que é destruidor. Na verdade, é que a gente cresce acreditando que, quando os outros não estão bem, a responsabilidade é nossa, é culpa nossa, né? A gente usa o termo culpa, inclusive, né? Então, e quantas crianças e adolescentes e jovens, pessoas que vão crescendo e até crianças de 40 anos, né? Estão hoje aí, vivendo na casa dos pais, como ela dos pais, acreditando que se sair de perto, os pais se separam, eu preciso estar aqui pra ser um sustento pra eles, né? Então, assim, o buraco é muito mais embaixo. Uma frase bobo como essa, se você não comer tudo, eu vou ficar triste, ela tem um impacto gigante na criança. Porque tudo que fizer a mãe ficar triste, a criança vai assumir pra ela, como culpa dela, né? E ela, essa questão da auto-vigilância que você falou, é importante porque ela começa a se auto-reprimir, né? É uma criança que começa a não apresentar necessidades. As necessidades dela, já que a mãe e o pai têm muitos problemas, muitas vezes, né? Às vezes é uma família, um cenário ali de emocional caótico, né? É uma família que briga muito, ou uma família muito fria. Essa criança percebe que ela não pode ser mais um trabalho ali. Eu não posso dar trabalho. Então, deixa eu calar, deixa eu reprimir tudo que eu tô sentindo. Eu não posso apresentar isso porque, senão, eu vou ser excluído. O grande medo da criança aí é justamente ela deixar de ser vista e deixar de ser amada. E de pertencer, né? De deixar de ser, claro, exatamente. A necessidade de pertencimento é algo natural, né? Do ser humano. A gente precisa viver em tribo. O problema é que, claro, a gente se conecta aí, quando... Com esse medo da exclusão, com o medo ancestral, né? De deixar de pertencer à tribo lá há 10 mil anos atrás, de homem, sabe, de tal, aquela coisa bem... E morrer. Porque se eu sou expulso de uma tribo há 10 mil anos atrás, eu seria morto, com toda certeza, pelos bichos que tem aí na selva, nos bosques e tudo mais. Só que, pra você ver como essa informação, ela vem vindo, né? Da ancestralidade. E até hoje a gente se conecta com isso. Porque se a minha mãe, né? Biologicamente me rejeita, eu vou morrer. Eu não vou ser nutrido fisicamente. Então, eu vou morrer. E a criança passa a infância buscando essa aprovação, né? Ser vista, ser reconhecida. E o problema é que a gente consegue domesticar a criança dessa forma. Porque pra ela, quando ela percebe que ela sendo boazinha, que ela atendendo as necessidades dos pais, que ela não apresentando as próprias necessidades, ela agrada, ela leva essa interpretação de eu preciso agradar pra ser vista e amada. E eu levo isso pra minha vida adulta. E aí eu tô entrando em relacionamentos o tempo inteiro buscando ser vista e amada. Não encuste o que custar. E é muito fácil eu entrar num relacionamento tóxico, assim. E aí me tratam mal. E eu falo, não, não, não. Mas eu devo ter errado. A culpa aqui é minha. O que eu fiz de errado? Eu devo ter colaborado. Quantas pessoas, sobretudo mulheres, não justificam permanecer numa relação abusiva dizendo que com certeza ela contribuiu pra aquela coisa ruim. E pro marido ter estourado com ela, ter batido nela. Total. Aqui tem uma falando aqui, a Isabel falando. Eu sempre que vi a minha mãe que ela não tava bem, eu sempre me sentia culpada. E ainda fica uma coisa assim, de ter um certo mistério, né? Porque como é uma coisa, inclusive, que não faz sentido, a pessoa fica assim, tipo, será que fui eu? Fora que assim, a culpa é muito disso, né? Será que fui eu? Se você não nomeia direito as coisas, se você não assume a sua responsabilidade, né? Exato. De colocar pra você a questão, né? Inclusive, inspirada na nossa live, eu comecei a escrever um roteiro da Central de Atendimento de Crianças Invisíveis sobre esse tema. Eu falei muito bom. Eu falei muito bom isso aqui. Eu tava aqui pensando, tipo, porque, claro, essa dinâmica da... E aí, o que eu acho interessante vocês entenderem também? Se eu, por exemplo, né? Vamos pensar. A criança tá lá, naquele ambiente rígido, onde ela começa a escutar. Eu não acredito que você fez isso de novo. Já falei mil vezes pra você. E você... Isso é impossível mesmo. Não tem como. Pelo amor de Deus, quando é que você vai aprender? Vamos supor que ela tá acostumada a escutar esse tipo de fala. Que a gente usa como mãe, muitas vezes, primeiro por inconsciência de saber... De não saber o dano que isso tem, né? Porque a gente quer controlar. Porque a gente quer garantir que a criança responda. Se comporte da forma como a gente gostaria. E porque a gente não sabe. Não aceita a natureza humana, né? Porque a gente foi tratado assim, né? A gente não aceita que o ser humano erra. E que não adianta você falar mil vezes. Não quer dizer que você falou mil vezes que a criança tem um compromisso de nunca mais cometer aquele erro. Aquele erro vai acontecer assim como você que grita com teu filho sem querer. Se arrepende depois e fala Puxa, de novo eu gritei com meu filho? Isso também é um erro que acontece e você já tá careca de saber que não deveria. Então não é por saber que você vai conseguir evitar. E você vai conseguir se controlar, exato. Não é isso que vai ajudar, entendeu? E aí o que acontece? A criança que ouve constantemente isso aos pouquinhos ela começa a acreditar que de fato cara, sou eu que tô pisando na bola sou eu que não tô conseguindo prestar muita atenção sou eu que não faço esforço suficiente eu sou realmente uma pessoa impossível e aí o que acontece? Quando ela tá errando antes mesmo de escutar essa parada da mãe ou do pai ou do cuidador ou da pessoa que tá acostumada a falar isso ela já fala cara, você é impossível eu não tô acreditando que você fez isso de novo não, é absurdo quando é que você vai aprender? Ou seja aqui ela fala que a criança tava ouvindo o tempo todo ela começa a se tornar o discurso interno dessa criança que vai crescendo e que vai elaborando esse discurso aprimorando ele até coloquei no result do jeito porque tinha um ator que tava falando disso brilhantemente sem falar que era um discurso interno mas ele falava meu, quando eu erro eu faço isso comigo mesma eu falo algumas coisas pra mim mas eu não falaria isso pra um amigo meu entendeu? É muito louco Mas a gente A gente começa a se maltratar internamente e não só se maltratar com essas falas mas também acreditar que a gente merece punição por não ter punição tipo, bem feito pra você que aí fulano de tal sei lá seu filho ficou de mal com você porque você gritou com ele bem feito gosta mais do pai bem feito claro você não presta você não vai ter uma mãe ruim você não vai ter uma mãe ruim quando é que você vai aprender? você já tá careca de saber que você não deveria gritar com ele como é que você quando é que você vai se curar sim, sim pra não ter mais essa mãe tóxica que você tem dentro de você enfim e aí essa é a dinâmica porque se eu recebi muito essa fala ela se torna meu discurso interno e isso eu explico lá na mentoria muito bem assim detalhadamente pra vocês entenderem e automaticamente eu começo a apontar o dedo pra todo mundo que eu acredito que não está com esse alarme constantemente aceso não no meu critério né porque pode ser que a pessoa tenha geralmente elas estão também dependendo do que for não mas no meu critério tipo ninguém tá preocupado com isso como eu estou então é um absurdo a pessoa se dar ao direito de errar ainda mais na minha frente e principalmente se for errar e não sentir culpa que que é isso ainda se dissolve porque a culpa é uma delícia nessas horas né ela é um jeito de você se punir sim sim com certeza e assim no fundo quando a gente sente culpa né de alguma forma a gente quer se desfazer desse sentimento a gente quer dividir a nossa culpa com alguém então a gente aponta o dedo pra fora e fala você que fez eu fazer isso né ou com a criança ou né vou dar o exemplo pra botar fogo no parquinho falar porque o meu marido sei lá o que sei lá o que aí eu fiquei nervosa eu gritei com a criança tipo assim não não e aí se a gente consegue ainda desestabilizar o marido aí ele começa a sentir um pouco culpado aí a gente relaxa um pouco porque cara eu dividi a culpa a culpa é um sedimento de merda né no fim das contas claro que ele tem o seu propósito talvez até quando se eu faço uma coisa ruim né e sinto culpa isso pode me gerar a vontade de reparar aquela coisa ruim que eu fiz né também não é como tudo nesse mundo que a gente vive tem um lado bom e um lado ruim mas viver na culpa faz a gente se bloquear demais né e assim a culpa vitimiza no fim das contas quando a gente acaba entrando nessa dinâmica nesse diálogo interno aí de ah eu não presto isso ou aquilo pronto muitas vezes eu me bloqueio e não faço mais nada eu sou uma mãe ruim não tenho nada a fazer não vou melhorar mesmo muitas pessoas já me escreveram falando Dani eu tô falando desistida da criação consciente porque eu não consigo ser uma mãe melhor e assim a pessoa continua presa naquela expectativa de que ela sendo acolhedora ela sendo respeitosa ela falando baixo o filho vai mudar amiga não é seu filho que vai mudar é você que tem que mudar com relação a essas situações a criança é uma criança e se você quiser deixar que ele seja realmente a criança que ele tem que ser ele vai ser uma criança barulhenta ele vai ser uma criança que vai ter vontades vai manifestar suas vontades e a gente vai ter que aprender a lidar a não reprimir não querer reprimir essa criança porque esse é o nosso automático voltando até um pouquinho que você tava falando da questão da gente fazer a criança responsável pelo que a gente sente muito diferente do que as pessoas pensam eu não sou uma pessoa paciente eu sou uma pessoa muito impaciente sabe então assim quando chega agora tem um silêncio delicioso aqui em casa mas quando chegam as crianças você é do ruído né você incomoda o ruído caraca o barulho que é eu sou uma pessoa que tem necessidade de silêncio eu era uma criança silenciosa eu não tinha irmãos morando comigo então assim na minha casa era uma paz não parecia que tinha criança porque eu brincava quietinha eu arrumava tudo e tal então assim meus filhos chegam e me chamam e sei lá em uma hora eu devolvi uns 200 mil mamães sabe hoje de manhã eu tava assim era um do banheiro outro lado da cozinha o outro mamãe mamãe aí tem uma hora que eu falo gente para de me chamar porque às vezes é assim mamãe é o que? ah nada não mas nada não cacete pelo amor de Deus não me chama à toa ainda tá ocupando meu cérebro fazer nada não sabe então assim eu comecei a perceber e eu sou aquela pessoa sou impaciente mesmo chego uma hora começo a chamar mamãe eu me desconeco sabe não ouço mais ninguém ninguém e ainda tô assim tropeçando nos cachorros estão em volta de mim o tempo inteiro sabe o Léo eu percebo o Léo é o meu filho maior né pra quem não conhece ele tem 10 anos e eu percebo quando ele percebe que eu tô irritada né já tô assim parece que eu tô assim encurralada né ele começa a querer me fazer rir cara é foda porque eu sou aquela pessoa osso duro de ruir e eu falo Léo para ele não ele começa a fazer palhaçada filho você não tem a responsabilidade de me tirar desse lugar eu estou impaciente e não necessariamente é com vocês não tudo bem é que de repente eu não sustento tanto mamãe vocês chamam demais mas a minha impaciência vê comigo então você não tem que tentar me tirar desse lugar deixa que a melhor forma de me tirar desse lugar deu me tirar desse lugar é ficando em silêncio quietinha eu queria conseguir meditar com vocês me chamando não consigo ainda mas ele fica desesperado achando que ele tem a responsabilidade de melhorar o meu humor que ele não tem né então assim e é uma coisa nunca falei isso pra ele você tem que me fazer feliz né mas muitas mães dizem isso né ah você é o motivo da minha felicidade se você estiver bem eu vou estar bem também isso é um peso gigante nas costas da criança muita culpa que a gente gera nos nossos filhos assim falou fala a idade dos três ela tem três eu tenho uma eu tenho uma que vai fazer sete agora no final de fevereiro e aí estão perguntando a idade dos seus filhos são três é eu tenho o Léo de dez tenho a Sofia de oito e o Matheus que tem cinco anos e meio tá só pra gente situar pra situar é muito interessante porque aí uma coisa que eu queria muito trazer pra vocês aqui né quando a gente tá falando dessa coisa dessa culpa que a gente tem que tem essa coisa do do não conseguir tolerar o erro do outro não entender a humanidade alguém até perguntou aqui mas até quando eu tenho que deixar a criança ser criança ou acho que o filho ser filho né muito também de confiar né nesse ser humano que tá na nossa frente é a vida toda na verdade sim até que aqui o outro é entender que na verdade eu é que tenho que trabalhar em mim meu desconforto de às vezes não tá conseguindo assimilar aquilo que a criança tá trazendo não quer dizer que você vai deixar a criança fazer tudo não é disso que a gente tá falando não mas é uma questão é algo mais profundo mas o que eu queria trazer em relação ao erro é quando a gente trabalha essa questão de de aprender a lidar com a humanidade do outro com aceitar que o outro tem o direito de errar isso vai primeiro num processo interno de eu começar a voltar pra aquilo que me aconteceu a entender como que eu me enxergo e como que eu lido com os meus próprios erros exatamente esse que vai ser o caminho pra que você possa tratar os seus filhos de uma forma muito mais tolerante e menos rígida quando você começa a detectar essa coisa que eu falei do discurso interno por exemplo que é um bom jeito de você entender como que você lida com esse erro então vamos supor eu vou lá acordo de manhã óbvio que eu não tenho intenção de fazer de tratar minha filha mal mas aí o meu dia foi meio saindo do controle geralmente assim né saiu do controle quebrou minha expectativa eu tava com uma expectativa de que ia ser de um jeito fui me frustrando durante o dia fui ficando cansada porque eu tô tentando dar conta de tudo que é outra coisa também muitas vezes eu me cobro demais achando que eu tenho que dar conta de tudo e eu já soltei muito isso agora já descontrolei totalmente é e aí muitas vezes a situação onde vai rolar aquela coisa da descarga é quando a criança faz alguma coisa que te irrita ah sim aí pronto e aí você tá preso naquele padrão de jogar a culpa pro outro que é uma delícia aquele momento que vai ser o roteiro da central do atendimento né eu vou lá e pá olha o que você tá fazendo comigo para com isso já se falei mil vezes né que delícia por cinco segundos eu vou tirar essa coisa de dentro de mim né ai uma descarga só que depois veio aquela culpa de que meu quem é você para tratar a criança desse jeito que horror não sei o que aí vem aquela coisa no final do dia você entra a cabeça no travesseiro e fica sentindo a pior mãe do mundo de novo eu acordei tão bem eu tava com tanta esperança de que o dia ia ser legal que eu ia conseguir aplicar todas as coisas que eu conheço de criação consciente eu tinha até meditado vamos supor né um dia super ideal tinha meditado tinha tido meu momento de autocuidado não sei o que mas de repente chegou no final do dia eu virar bruxa de novo como assim aí eu vou e fico fico dando foco para aquela falha eu desmereço tipo ignoro tudo que você fez sim sim porque é um padrão também né tipo pra que quem disse que isso significa alguma coisa o que é é o que tem que ser ressaltado e vigiado e usado para poder ficar lá dizendo que lixo de mãe você é de novo você ainda continua sendo essa pessoa imperfeita no fundo é isso né eu tô querendo ser aquela pessoa que faz tudo direitinho e não tem como mas se eu detecto isso e começo a trabalhar isso em mim aí quando eu aceito que eu tenho o direito sim de às vezes falhar eu tenho dois movimentos aí que vão nascer muito legais disso primeiro a possibilidade de reparar essa questão com a criança porque tipo eu não tenho como como me impedir de falhar com a criança eventualmente eu vou falhar né eventualmente você tá sendo muito positiva é eu ficar só nessa parte do chicotinho me sentindo mal às vezes eu também não tomo nenhuma atitude a criança fica lá inclusive imaginando que será que fui eu que provoquei essa parada é isso que provoquei aquilo a mãe a mãe ficou com tanta vergonha que ela não veio falar comigo ela não conhece esse movimento de reconhecer o próprio erro e quando a gente reconhece o próprio erro e vai falar com a criança e se responsabiliza meu amor não importa o que você faça mamãe não tinha o direito de se tratar assim tá bom por mais que você tenha porque às vezes eu peço desculpa pra Nara eu falo eu sinto muito que eu tenho feito isso ela fala mamãe desculpa também sinto muito não sei o que ela fala tudo bem filha eu até entendo que você reconhece seu erro mas eu quero que você saiba que mesmo você tendo falhado naquele momento e digamos isso ter sido um motivo de eu ter ficado desajustada eu não tenho o direito de se tratar assim não importa e assim eu não prometo nunca que eu nunca mais vou fazer acho isso uma boba e é uma meta inalcançável porque eu tô mentindo pra ela eu tô mentindo pra mim eu tô me cobrando eu tô gerando uma expectativa nela uma expectativa em mim ou seja é muito desonesto e cruel com todo mundo então eu nunca minto pra ela nesse sentido eu falo filha mamãe tá se esforçando tem vezes ela já sabe da criança interior tem vezes que a criança interior dela fala muito mais alto tá nervosa e ela sai tem um ataque de birra mas assim você não tem responsabilidade é uma mãe que tem que aprender a cuidar melhor das emoções tá bom? então saiba que isso é lindo, gente porque isso faz a criança tem um exemplo de como reparar os próprios erros ela entende que a mamãe não é perfeita já não tem essa visão falsa de que a mamãe é uma uma pessoa intocável perfeita, maravilhosa então eu tenho que ser eu não tenho direito de errar porque olha só minha mãe tenta ser nossa, também tenta, né? a gente demorou pra sacar que os nossos pais não eram isso não, tirar os pais do pedestal dói muito, sabe? é desconstruir muitas ideias e muitas crenças com relação à imagem a figura dos nossos pais dói demais e quando eu falo em abertura eu falo nisso muita gente não tem essa abertura e aí não quer tocar nos pais e quando não toca nos pais continua olhando pro filho achando que o filho tem que mudar, sabe? e não entende que a falta de paciência que aquilo que aquele filho desperta nessa pessoa tem a ver com a relação com os pais não, mas se meus pais são perfeitos eu não vou olhar pra isso meu filho é que tem que mudar e esse é o caminho do abuso emocional não tem jeito isso que você tava falando, né? dessa expectativa aí da mãe perfeita isso é uma coisa que bom, eu comecei com a disciplina positiva quando comecei o Instagram e tudo mais mas eu fui vendo que também gera uma expectativa na gente de assim eu preciso ser essa mãe que respeita o tempo inteiro e aí é o perigo vou botar fogo no parquinho porque se eu respeito a criança o tempo inteiro eu vou estar me desrespeitando em muitos momentos exatamente e conseguir esse equilíbrio é muito difícil então se eu sou a mãe eu brinco porque agora é a mãe fofa, né? se eu sou a mãe fofa que agacha eu olho nos olhos eu falo tranquila a criança tá lá dando zoada totalmente o filho, sei lá o quê essa raiva que eu tô sentindo porque eu sinto raiva eu vou jogar pra sombra se eu ficar sendo mãe fofa o tempo inteiro então tem horas que é importante sim eu jogar essa raiva pra fora e eu não tô falando que agora a gente tem que começar a gritar não, hein, gente? porque eu acho que o grito é uma coisa péssima desestabilita eu sou uma pessoa que falo alto, sabe? então assim e às vezes eu dou uns gritos mas é aquela descarga que eu preciso porque senão eu vou fazer algo pior depois sabe? e aí depois eu falo cara, gente, desculpa gritei e tal mas ó, não dá, cara tá uma zoeira que eu não tô conseguindo raciocinar mais não é colocar a culpa na criança mas é nomear o que eu tô sentindo também tá difícil pra eu lidar com isso eu tô tentando aqui equilibrar 30 pratinhos e vocês tão me dando canelado o tempo inteiro tá difícil vamos com calma, por favor sabe? e é nomear isso olha, eu tô mal os dias que eu tô me sentindo mal sabe? os dias que eu tô puta com alguma coisa que eu tô preocupada eu só falo assim, ó eu não estou bem eu estou indisponível hoje não é nada com vocês pra que vocês não fiquem tentando me buscar e achando assim mamãe, você tá melhor? mamãe, você tá feliz? porque, cara já aconteceu de eu estar assim e meus filhos limparam a cozinha inteira pra ver se eu ficava feliz não me deixavam entrar na cozinha quando eu fui ver eles tinham caraca, limparam até os armários eu falei meu Deus, o que aconteceu aqui? buscando a minha felicidade sabe? ai meu Deus eu falei não tem nada a ver com vocês meus amores é comigo são aqui coisas minhas sabe? todo mundo tá quase vontade de voltar pra educação tradicional eu falei é continua, continua isso aí cozinha limpa todo dia então assim essa etiqueta de criação consciente joga a gente numa posição de mãe perfeita que é perigosa porque a gente vai estar o tempo inteiro jogando a nossa raiva pra sombra e essa raiva eu falo tanto dela em algum momento vai se manifestar e se não é por nós é pela criança porque a gente tá inundando o ambiente emocional da casa com raiva reprimida e a criança capta isso e muitas vezes a criança começa a ficar agressiva e a gente acha ah, ela tem um problema como é que pode se eu sou uma mãe tão acolhedora tão boazinha tipo, não mas eu não trato ele assim mas ele não sei porque ele tá agressivo mas o quanto de agressividade você tá engolindo o quanto de raiva você tá reprimindo agora uma coisa que eu faço muito é quando eu percebo que essa raiva tá vindo e graças a Deus eu vou ficando mais alerta e tô aprendendo a extravasar ela eu nomeio pra Nara e por exemplo no carro vamos supor situação que aconteceu recentemente até descrevi ela num episódio da Tenda Materna sobre raiva bem legal não vou lembrar acho que é o 28 mas pode ser que eu esteja vou dar uma olhada invocada mas do tipo eu tô lá dirigindo e aí eu tô sentindo aquele incômodo vindo não lembro agora qual que foi a situação que me deixou estressada mas eu tô sentindo aquela vontade aí eu falo Nara mamãe vai precisar gritar aí eu passo um caminho que eu tava indo provavelmente pra escola dela eu faço um caminho que eu passo por Turelodones que é uma cidadezinha toda foco e aí eu tô dentro da parte urbana e depois eu pego uma parte que é a estrada aí eu falo assim eu vou só esperar a gente chegar na estrada porque senão eu acho que eu vou derrubar o ciclista porque ele ainda não tá acostumado com esse modelo de pessoas loucas que passam por aí extravasando a raiva simplesmente gritando eu não quero assustar ninguém e também tem uma mulher passando que ela vai estranhar ela tá com o carrinho do bebê pode ser que ela você grita você abre a janela e grita eu ainda tenho um pouco de vergonha muito assim mal trabalhada em mim que eu não tô podendo tanto vou esperar chegar na estrada aí eu chego na estrada eu começo a gritar e aí a gente dá risada porque ela acha isso engraçado mas tipo aí eu volto eu volto eu preciso gritar eu vou gritar e filha você não se assustou não mas já tô ficando acostumada gente eu nunca provei isso é que eu moro bem na cidade não tem como e aí eu explico pra ela filha antes eu achava que a raiva era um sentimento que a gente não tinha o direito de sentir principalmente menina cobram muito isso da gente vão te cobrar isso mas saiba que é um sentimento como qualquer outro e que a pior coisa que você pode fazer é querer engolir você não pode usar não é adequado usar descontando nos outros então é legal aprender jeitos de não soltar por quê? porque gera não dá tanta explicação mas aí não é legal gritar com o outro mas se a gente solta hoje eu aprendi quando eu grito é muito melhor porque aí a raiva sai de dentro meu amor é que nem o choro ela falou todo dia que o choro ela tava discutindo com uma amiguinha da escola porque a amiguinha começou a falar uma tava chorando aí a outra falou não adianta você chorar o choro não serve pra nada e ela falava assim não, o choro serve sim o choro é bom o choro é bom pra tirar o dedo de dentro aí ela só falou discutir é verdade fica de educadora parental fica dando lição né e claro pegando o grupo das meninas que são educadas muito com esse modo de para de chorar para de chorar não tem por que chorar as meninas reproduzindo e ela tentando defender que o choro era incrível o choro é ótimo descarrega muito mas isso isso que você tava falando aí né que é o que as crianças todas as crianças praticamente passam por isso né a criança que é taxada aí de boazinha ela vai jogar raiva o tempo inteiro pra sombra dela porque a boazinha ela não pode mostrar que ela que ela pode se defender né se toma o brinquedo dela ela deixa como é que ela vai ser aquela que toma de volta e a raiva ela é uma emoção que faz a gente se defender a gente buscar até a sobrevivência é instintiva sabe então ela é muito importante e a nossa raiva ela vai contar muito sobre a nossa história tinha alguém perguntando aí um pouquinho em cima né me explica de novo esse negócio da agressividade da criança e tal gente presta atenção o ambiente emocional da casa ele é inundado pelo emocional dos pais tá então às vezes os pais estão ali numa situação tensa não tem briga não tem ninguém se batendo na frente da criança mas ali tá todo mundo querendo se morder de raiva porque às vezes são até mesmo no processo de separação ou não estão se entendendo e tal eles não manifestam e muitas vezes não manifestam por isso dizem assim ah não é pra criança não ver a gente brigando só que eles estão jogando essa raiva pra sombra isso é raiva energia qualquer emoção tem muita energia isso tá no ambiente da casa a criança começa a captar a criança é muito sensitiva né e se tá infusão emocional com a mãe ainda capta mesmo né facinho a mãe sentiu reprimiu a criança vai e pá manifesta é impressionante até a minha oportunidade da tenda falando disso inclusive pois é então que vejam aí para as pessoas poderem entender porque as pessoas é muito fácil a gente o tempo inteiro apontar o dedo pra fora e falar não meu filho aqui é agressivo eu tenho que fazer alguma coisa nele pra ele mudar e a gente não consegue enxergar que essa raiva muitas vezes que a criança essa agressividade que a criança tá apresentando é nossa agressividade reprimida enquanto eu não me fizer responsável por isso enquanto de repente eu não nomear isso que eu tô sentindo né que eu tô com a não vou falar isso pra criança com a raiva do teu pai a gente tá separando não vamos falar isso mas às vezes até mesmo abrir um espaço pro casal conversar e botar isso pra fora né quando ainda que a raiva continue existindo eu tô nomeando eu tô dando um espaço pra isso sair a criança não precisa pegar isso e manifestar por nós quando eu falo que filho é espelho é isso né o que eu tô vendo no meu filho essa agressividade aí que me incomoda e tudo mais é a minha agressividade que eu não tô me permitindo botar pra fora e isso é autorresponsabilidade as pessoas não conseguem entender isso acham sempre que o problema é no filho e não é não é inclusive gente se vocês estão interessados nesse tema ontem eu fiz uma live com a Dani Silvares que também foi uma live de esquenta pra série de surtos maternos falando sobre o poder da comunicação entre mães e filhos né e na verdade eu estava descrevendo essas situações quando meu filho tá com o comportamento alterado e aí eu falo o que será que tá acontecendo por que ele tá agindo assim e muitas vezes a gente faz auto-observação que é uma ferramenta também que eu apresento lá dentro da mentoria tem um módulo que fala sobre autocontrole e aí eu falo disso sobre isso como a gente faz pra poder reconhecer o que que em mim tá inspirando essa criança a ela se comportar dessa maneira será que tem algo meu que ela tá refletindo porque tá manifestando porque ela percebe a minha energia ela percebe essa raiva reprimida ou ela percebe o que a gente usou lá de assemble a gente deu quatro exemplos super práticos assim porque dois meus com a Nara e dois delas dela com a Cecília a filha dela que tem praticamente a mesividade da Nara enfim onde a gente reconheceu sei lá despertar noturno constante por que que de repente minha filha voltou acordar pra caramba de madrugada pedir mais feitos tá mais grudenta e aí até perceber que ah peraí eu não tô me sentindo bem tipo será que essa criança também não tá acordando pra tentar me dar um colo que eu não consigo um sustento exato não me atrevo a pedir atenção ou pedir esse colo pra fora tô toda desajustada tentando passar pra ela a sensação de que eu tô bem mas na verdade eu tô toda estrupiada por dentro exatamente e ela tá lá disponível tentando te dar um colo que você não é capaz de pedir é muito louco essa fusão e a Dani tá meio girando aqui pra mim pra vocês também será que ela vai cair ó o Mercúrio ó o Mercúrio brincando com a gente Mercúrio retrógrado não faz isso não não tira a Dani da conversa que tá muito bom ai Deus e falem se a se a Dani travou pra vocês também ou só pra mim Adriano tá falando batendo pau sim sim travou pra todo mundo bom então vamos ter paciência vamos ver se ela consegue voltar ela caiu para meu Deus do céu que Vigo esteja com uma boa mas vocês estão me vendo né deixa eu ver se ela voltou peraí ela voltou vamos tentar aqui que a conversa tá boa mas assim assistam então essa reprisa lá que eu cite olha o Mercúrio caraca tipo assim eu fui com o dedo pra poder ver uma resposta uma pergunta e me tirou da live eu falei ah tá de sacanagem ai nossa eu queria lembrar que agora eu perdi aqui as perguntas eu tô com medo de meter o dedo mas alguém tava perguntando dessa questão da raiva ah como como não sentir culpa se tudo depende da gente acho que é uma pergunta que tava aí em cima tá gente culpa onde a culpa não há responsabilidade a culpa me vitimiza me bota num papel de vítima das circunstâncias se as circunstâncias não mudarem eu não posso fazer nada então eu vou ficar esperando sentada que as circunstâncias mudem a responsabilidade me joga num papel de poder peraí claro que tudo que tá acontecendo na minha vida todos os conflitos que estão sendo gerados né a minha volta e que eu participo são responsabilidade minha a gente tá em ressonância com as pessoas né então ah mas eu atraí um parceiro que é agressivo tá e aí você acha que a culpa é do parceiro não que ele seja agressivo isso tem muito a ver com a história dele mas por que que você atraiu um parceiro agressivo né o que que isso diz da sua agressividade o que que isso diz da sua história o que que isso diz da sua falta de auto respeito então a mudança a viradinha de chave importante é essa ah por que que eu tenho um filho agressivo na minha filha mas por que que meu filho é assim se eu sou uma pessoa x y z será será que você é essa pessoa x y z ou você tá também deixando né de aceitar esse seu lado sombrio de aceitar a sua raiva de aceitar que você tem que botar isso pra fora e o teu filho tá apresentando pra você pra você se fazer responsável por isso né a mania de sempre te apontar o dedo pra fora eu acho que assim que tem uma coisa que é interessante também da gente pensar que assim a culpa é uma é uma algo que vai vir porque também faz parte de ser humano né a gente entrou nessa dinâmica uma coisa que a gente aprende a sentir e depois a gente cai nesse padrão e aí ela vai se ativar é ela vai se ativar em várias situações da nossa vida e ela tem a importância dela aquilo que a Dani tava falando lá atrás né o lado bom e o lado ruim porque ela faz a gente ela dá uma oportunidade pra gente pausar e falar assim peraí por que que eu tô sentindo tanta culpa na onde que vem isso e o que que eu e aí o movimento é eu posso entrar numa de sentir essa culpa e ficar alimentando essa culpa inclusive usar essa culpa como punição porque de certa forma é um jeito também de eu me maltratar eu fico alimentando essa culpa é um jeito de eu me maltratar depois que eu tenho o saldo negativo lá tipo você se comportou mal agora fica aí nessa culpa entendeu ninguém mandou também feito só sentindo culpa de certa forma ela tem esse lado esse benefício que é contribuir pra que esse padrão punitivo tenha efeito porque você tá se sentindo merecedora de punição e ela também é um jeito de você se punir então quando você começa a tomar consciência disso tudo e você toma você tem a oportunidade de ter uma outra postura você olha pra culpa e você fala bom tô sentindo deixa ela vir ela é legítima ela faz parte eu não preciso jogar ela fora de cara mas eu posso dar ela como uma forma de eu observar a situação entender o que que tá me incomodando e o que que eu posso fazer pra mudar esse padrão porque por exemplo se eu tô gritando com a minha se eu grito com a minha criança assim que ocupa bom beleza é normal e tal isso aqui gritar é normal agora se é uma constante se eu tô toda hora e achar que é normal afinal tipo as mães são humanas elas vão errar só que se eu tô completamente gritando isso tá denunciando por exemplo que eu tô sem autocuidado que eu tô gritando que eu tô de repente só tentando fazer dar conta de mais coisa do que eu poderia ser capaz achando que eu tenho que dar conta de tudo sei lá pode estar denunciando várias necessidades não atendidas e aí ela me mobiliza no sentido de que qual é a atitude eu como adulta que eu posso tomar pra poder me tornar responsável por essas digamos coisas que eu tenho que fazer pra transformar pra que essa situação mude porque senão eu vou ficar naquela constância das coisas se repetindo e eu me sentindo culpada e vítima também da situação vítima da própria circunstância o mundo está nesse formato a vida é assim eu sou uma pessoa imperfeita então tipo não tem pra onde correr sim tem pra onde correr é uma escolha é uma escolha outro dia alguém nas caixinhas que eu botei nos stories perguntou você sente culpa pelas coisas que você já fez de errado falei gente essa culpa por eu ter feito por ter sido autoritária com os meus filhos há anos atrás não faz sentido eu sentir essa culpa porque há anos atrás eu não conhecia isso que eu conheço hoje então me culpar por algo que eu não conhecia e que eu entendo que eu deveria conhecer se nem tinha rede social como é que pode? como é que eu posso sentir algo me punir por algo que eu não conhecia mas que eu entendo que eu deveria saber? não eu não sinto culpa por isso aliás foi por conta ainda na comparação não é justo comparar a Dani de hoje com a Dani de anos atrás exatamente e realmente foi a culpa e essa vontade de reparar o mal que eu fiz que me fez buscar uma educação respeitosa me fez buscar estudar sobre isso porque quando eu comecei a estudar eu comecei a estudar para mim para aplicar em casa porque eu tinha me tornado uma mãe que eu falava assim cara eu não queria ser minha filha não socorro sabe eu sou muito rígida tem que ser tudo no meu horário tem que ser do meu jeito mas necessidade de controle muito grande porque eu fui uma criança muito autocontrolada eu fui uma criança muito perfeitinha me chamavam de criança adulta sabe eu não estava a travar ninguém cara tipo era aquela criança assim que minha mãe falava vamos faltar aula para ir num show sei lá o que eu falei faltar aula eu lembro com 10 anos mãe eu estou na quarta série eu não posso faltar aula ela minha filha você só tem 10 anos eu falei não porque depois eu fico atrasada no conteúdo eu era pior que a minha mãe minha mãe nunca me cobrou nada nunca a necessidade de controle para mim foi um refúgio para me sentir segura sabe então eu acabei projetando isso nos meus filhos tinha que ser do meu jeito e eu vi que as crianças estavam sofrendo com isso então eu fui conhecer Educação Respeitosa o Léo já tinha quase 7 anos ou seja o primeiro setembro dele foi ferrado com todos os meus gritos o meu nervoso o meu autoritarismo e tudo mais e busquei porque eu falei assim cara dá para fazer diferente olha o que eu não conhecia então a partir de hoje serão novos dias eu não posso agora ficar toda hora comparando com o que aconteceu lá atrás porque senão mas imagina provavelmente deve ter doído nesse sentido porque quando a gente toma consciência digamos do efeito do que a gente estava provocando eu chorei muito lendo tudo o que eu li sabe eu chorei muito falei que muita merda mas ó a partir daí eu comecei a nomear muitas coisas para o Léo sabe porque o Léo foi o filho mais velho e a irmã nasceu quando ele fez 2 anos uma semana depois ela nasceu e depois o segundo irmão nasceu quando ele tinha 4 anos e 8 meses né e assim aí vinha aquela necessidade de Léo você tem que me ajudar Léo tem que me ajudar você é irmão mais velho você não pode me dar trabalho sabe e cara o Léo é o mais tipo assim que mais arruma que mais organiza as coisas que menos bagulho você faz para não ter que arrumar tanto sabe ele é o mais controlado com isso né e eu comecei a nomear muita coisa para ele explicar que olha aqui era uma necessidade minha mas eu abusei completamente de você esperando que você não me desse trabalho aos 2 anos eu gritei muito com você eu estava muito sobrecarregada nessa época eu estava eu morava no Rio foi uma época que a gente voltou da Espanha né e o meu marido estava em BH e eu estava sozinha no Rio com 2 bebês né uma recém-nascida e uma criança de 2 anos era muito difícil né não tinha autocuidado não tinha um suporte ali tinha minha mãe minha sogra que davam um suporte assim de vez em quando no primeiro mês né e tal e minha mãe ficou ainda um tempo dormindo comigo lá quando o Fábio estava fora mas cara durante o dia era eu e aí o Léo ia para a escola quase o dia todo porque eu precisava estar com a Sofia eu precisava organizar a casa era muito difícil era muito difícil então quando eu comecei a nomear isso para ele ele começou a soltar mais sabe ele começou a manifestar mais vezes quando ele estava com raiva ele falava eu estou com raiva eu não aguento os meus irmãos e sei lá o que e aí isso ainda é uma criança que precisa muito de gerenciamento emocional mas também é aquilo eu tenho consciência foi o que mais chupou pais nervosos sabe absorveu demais os pais que tinham e pais nervosos pessoas impacientes sabe é para ontem né e com os outros a gente já começou a acordar um pouco para aí peraí né a Sofia foi aquela que eu tive que botar o pé no freio sabe quase porque ela veio com o tempo dela e é o tempo dela sabe ela faz as coisas no tempo dela agora ela já endireitou um pouco mas no início teve época que eu tinha que arrastar ela para fora de casa porque ela tinha o tempo dela e não queria saber e atrasava tudo e aquilo me deixava me jogava num lugar de mal estar eu me sentia a pior mãe do mundo só que isso é um processo não adianta a gente achar que por que a gente conhece esse conteúdo a nossa vida vai mudar imediatamente são muitas sombras que a gente vai acessar e cada vez que a gente chega num nível de consciência maior vem sombras piores sabe vem coisas mais dolorosas para a gente poder acessar vai assustar o povo aí ai Deus mas olha só é muito importante esse ponto que você tocou porque tem esse movimento da gente às vezes encontrar a criação consciente num determinado ponto já na maternidade eu comecei a estudar isso lá atrás então de certa forma eu não vivia esse processo de meu Deus do céu que eu fiz eu vivia aquela pensação de eu não posso fazer nada de errado socorro minha filha não pode eu peguei no início cara e o meu padrão o que puxou foi o que eu falei então eu fiquei com uma puta de uma preocupação de não falhar com a minha filha de não fazer nada fora da casinha para não estragar minha filha então eu tinha que me curar minha primeira vez eu tinha que me curar o quanto antes para poder não repetir os padrões são duas dores muito fortes de você não acertar quem você foi até então ou de você ficar nesse lugar de que eu não posso fazer nada de errado porque senão minha filha vai sofrer todos os danos e coitada dela e não sei o que e os dois movimentos são meio são até assim é engraçado é como se a gente interpretasse errado a própria proposta da criação consciente porque a gente entende que é uma cartilha a gente fica muito preocupado com a necessidade da criança aquilo que a gente falou no determinado momento e aí a gente vai se atropelando e não aceitando a nossa humanidade a nossa imperfeição não saber integrar isso e olhando para os pais também apontando o dedo para eles eles não tinham direito de ter feito tudo daquilo comigo como assim que aí é um jeito de um dedo de culpar alguém exato reforçando o que eu cobro deles uma perfeição que eles não tiveram como entregar no fundo eu queria que eles tivessem sido perfeitos eu cobro de mim eu não aceito nem a mãe que eu fui não me aceito quando eu erro e fico imperfigilante de novo para não falhar nunca e é um lugar assim de sofrimento frustração ansiedade horrível totalmente desconexão com o momento presente no fundo a gente não está colaborando porque não estamos sendo mães leves conectadas esse é o problema é uma tensão constante e é um terreno de eu estou praticamente buscando criando um terreno de eu vou ficar frustrada o tempo todo exato é um desassossego então na verdade eu não estou promovendo uma criação consciente quando eu estou preocupada em fazer o melhor da criação consciente tudo perfeito exatamente e olha isso é uma coisa importante também fazer tudo perfeito não garante que a gente vai estar entregue emocionalmente para a criança porque eu estou muito no racional sabe não é o sentir eu estou rezando uma cartilha ali no fim das contas e cara é essa leveza que a gente tenta até com os nossos perfis com o nosso conteúdo trazer para as mães não é para gerar culpa isso é para trazer responsabilidade e você assumir as suas vulnerabilidades como é que eu vou ser mãe perfeita eu era aquela pessoa cara que eu vi assim primeiro que eu ouvi que eu era uma mãe perfeita cara você é maravilhosa e tal e eu já estava com aquela pulga atrás da orelha e eu falei cara não é possível ah não você corrige você isso então isso reforçava o autoritarismo também sabe que eu era uma mãe que eu falava um dois três todo mundo parava aí minha avó nossa ótimo né a galera em volta batia palma e aquilo reforçava aquela posição né eu era aquela mãe que saia ia para a festa cara eu levava lanche saudável não deixava as grãs comerem a merda da festa sabe não não eu cortava a frutinha eu levava uma torradinha específica eu não deixava eu não deixava ninguém dormir sujo não tinha como não escovar o dente caralho era um peso isso que você não tem noção o dino e meus filhos chegaram do parque e mundos de areia em madri e pá apagaram e eu falei meu deus o que eu faço agora sustenta o incômodo aí eu não limpei ninguém e foi assim libertador ninguém morreu ninguém pegou uma doença e assim só o fato de cara hoje não estou afim de fazer comida vamos pedir uma pizza vamos pedir uma pizza isso parece uma bobeira mas para quem está tão preocupado com tudo isso é libertador então ai tá não tem janta o que eu vou comer hoje? não, não tem janta come qualquer coisa tem atum tem um monte de fruta tem pera tem maçã tem banana tem tangerina come qualquer coisa você vai morrer por causa disso porque até nisso a gente se cobra tinha que ter a janta perfeita mas as crianças já comeram bem na escola no almoço tem que ter o lanche perfeito tem que ter o quarto mega arrumado o quarto lá zoado deles eu falei olha o quarto é com vocês eu não vou ficar todo dia entrando aqui para organizar a bagunça que vocês não estão afim de arrumar todo dia então beleza eu fecho a porta não quero nem ver a verdade é essa ah mas a casa está bagunçada sim sim eu organizo onde eu estou porque agora até brinquedo de cachorro tem que ir ao meu lado sabe? jogado no chão mas assim eu organizo onde eu estou e problema é o que dá para fazer não dá para fazer mais porque senão eu não trabalho não faço as minhas coisas no meu tempo de autocuidado esse esse é inegociado você sabe do crossfit esse é inegociado de manhã eu estou lá no crossfit de nove às dez e vinte e não é o único momento do dia para mim não tem mais entendeu? então eu acho que a gente tem que começar ao invés de querer equilibrar tanto pratinho começar a ver o que é prioridade e realmente a mãe a expectativa da mãe perfeita é o que realiza a gente ser essa mãe que tem a cartilha que faz tudo que acolhe que isso e aquilo é o que vai nutrir a gente e é importante a gente entenda que quando nós estamos bem felizes nutridas as crianças vão estar bem também ainda que elas estejam sujas comendo de vez em quando um pouquinho mal e o quarto esteja bagunçado não tem nenhum mal aí testar a disponibilidade emocional eu vejo que o caminho assim de encontrar essa leveza para mim foi começar a abrir mão realmente de várias exigências que eu tinha comigo de querer essa cartilha de muitas vezes perceber o quanto eu estava robotizada de querer ter uma resposta ideal para as situações que no fundo não era o que a Nara precisava não era o que eu podia dar conta e que estava tudo bem que eu podia colocar esse limite podia não atender sempre a minha filha porque a gente fica muito nessa vibe quando a gente estuda essas coisas e entende as necessidades da criança falando nossa eu preciso atender porque senão vai ter uma ferida muito grande só que as vezes a gente está projetando transferindo até entendendo que por exemplo se eu fico tantas horas longe da minha criança e aí ela vai se sentir abandonada porque foi o que aconteceu comigo entendeu porque o que aconteceu com você não foi exatamente isso a forma como você viveu a experiência de estar tantas horas longe da tua mãe como você interpretou isso e como tua mãe te acolheu na hora que você chegava em casa e ficava com ela se ela não deu espaço para você se expressar se ela não reconheceu não legitimou a sua saudade se ela se dava bronca porque você pedia atenção de forma inadequada para compensar a falta que você sentia dela aí sim aquilo faz sentido você ter ficado no sentido rejeitada abandonada e tudo mais eu chego com essa consciência de que minha filha passou várias horas longe e aí eu quero oferecer um tempo de qualidade ou eu nomeio e eu percebo assim que de repente o movimento que ela está tendo de ter um choro ou está mais sensível ou está despertando mais à noite é porque ela está com saudade de mim e eu acolho isso de uma outra forma eu dou um jeito de lidar com a mudança mas eu vou nomeando as coisas para ela é totalmente diferente gente não tem nada a ver e o que você está falando é importante porque muita gente se escuda no trabalho para falar assim eu não tenho tempo de qualidade com meu filho por causa do meu trabalho e gente o problema não é o tempo que a gente está fora de casa o problema é o tempo que a gente está dentro de casa e não está disponível para a criança se eu tenho vamos supor vamos botar um caso extremo eu tenho uma hora por dia com meu filho de noite quando eu chego do trabalho se nessa uma hora eu estou lavando louça arrumando as coisas e tal e não estou disponível para a criança ressarcindo ela pelo tempo que a gente não esteve junto aí sim vai ter um problema ela não vai ficar chorando pelas 12 horas que ela não me viu mas quando ela vê a gente e a gente não está disponível não quer porque no fundo as tarefas domésticas são um refúgio é importante que a gente assuma isso cara às vezes eu estou brincando com as vezes como eu queria dobrar roupa logo para me livrar disso sabe e assim o que a criança vê caraca tudo é mais importante sabe é a roupa é a comida é sei lá o que e eu que estou pedindo para você ler um livro não consigo nesse domingo o Matheus eu me propus estava chovendo para caramba aqui na Galícia e a gente pegou covid todo mundo e a gente ficava confinado então as férias de natal foram comprometidas por causa disso a gente tinha um monte de plano e não pôde fazer e aí chegou na semana passada que eu já estava trabalhando mas as crianças estavam em casa a gente começou a sair todo dia a partir de quarta-feira quarta, quinta, sexta, sábado chegou no domingo eu estava assim eu falei gente eu preciso limpar a casa hoje me propus a limpar a casa só que tinha setenta máquinas de roupa para lavar mais a casa para limpar mais comida para fazer e aí no meio disso ninguém podia me interromper senão não dava tempo o Matheus vem comigo mamãe lê para mim o meu ímpeto foi assim cara, daqui a pouco aí eu falei cara, eu vou ler aí no que você lê aí você começa a ler aí você quer brincar de cosquinha sei lá o que daqui a pouco eu falei não, agora vamos parar porque eu tenho que voltar a arrumar a casa não consegui não arrumei nem metade do que eu precisava e ele passou o resto o dia pedindo brinca de novo de cosquinha com o amigo brinca de novo de cosquinha comigo eu falei puta que pariu de novo a casa entrou na frente e a casa continua suja e bagunçada adiantou? não, não adiantou era mais fácil seria melhor para mim e melhor para o meu filho se eu tivesse soltado essa necessidade e atendido a ele e é difícil gente eu não estou falando que seja fácil porque é como se caísse um caminhão de responsabilidade na nossa cabeça e a gente falasse assim cara, mas aí a casa vai ficar a casa continua quarta-feira e a casa continua bagunçada está mais e mais suja também e é difícil porque a gente não recebeu né Flor? não porque os nossos pais também estavam com dificuldade também estavam no automático também minha mãe por exemplo a gente ficava 12 horas na escola aí ela buscava a gente meu pai estudava à noite então ela chegava em casa a gente já dava com a janta ela dava banho cama exato provavelmente eu nunca conversei com ela sobre isso porque ela faleceu há 10 anos minha filha nasceu há quase 7 mas eu adoraria poder ter perguntado para ela mãe, como que era a dinâmica em casa a sua rotina em casa porque sem julgamento mesmo entendeu? tipo, eu imagino ela chegando em casa trabalhando buscando as crianças eu e a minha irmã no caso com 3 anos a mais que eu e depois o meu irmão com 7 anos a menos mas nessa época assim, logo no comecinho quando eu nasci ela tinha 28 meu pai tinha 25 meu pai fazia faculdade à noite ele chegava depois da minha noite em casa então ela devia falar meu eu quero fechar que eu resumir essa história mais rápido acabou vai dormir todo mundo exato vai todo mundo dormir caminhar e aí às vezes eu não jantava na escola porque provavelmente além da comida não ser aquela coisa incrível todos os dias aí eu acabava escapando num dia ou outro mas quando eu chegava no carro e ela descobria que eu não tinha jantado ela dava bronca em mim entendeu? eu estava feia da vida estou fazendo essa escola como assim vai me dar trabalho não sei o que ela nunca entendeu isso como se fosse uma forma de eu tentar buscar conexão exato carinho, atenção amor atenção mesmo olha pra mim um pouquinho faz um carinho se dedica um pouquinho estou precisando não, ela vinha com e aí claro ferida da rejeição eu entendo tudo eu entendo o lugar dela entendeu? mas hoje eu reconheço também que tipo é importante olhar pra essa dor mas eu entendo que tipo como me faltou esse cuidado essa sensibilidade dela e essa capacidade dela de entregar aquilo que eu estava precisando que era legítimo que era importante cara, é muito difícil a gente dar pros filhos entregar isso entendeu? é um trampo do cão porque aí rola isso tipo na hora que eu ouço o barulho da máquina eu falo opa, tem que tirar a luz da máquina tem que ter exato salva pelo gongo salva pelo gongo a gente se refugia em várias coisas porque estar com a criança se dedicando realmente é um lugar desconfortável e aí é uma questão que a gente tem que acabar quase que se colocando vivendo no desconforto pra criar tipo uma forma de estar presente recuperar essa capacidade exatamente a ponto de se conectar com a própria criança que eu sempre fui adulta então não tenho facilidade de me conectar com a minha criança ela foi coitada muito reprimida o tempo inteiro então assim quando eu me conecto e fico bobalhona meus filhos eles ficam assim surtados meu mãe você sabe virou outra pessoa porque eu sou muito séria com muita coisa eu sou de rir sou de gargalhar sou uma pessoa que gosta de mas parar pra brincar é difícil pra mim muito difícil eu prefiro me conectar de outras formas comendo junto e tal mas às vezes é tanta loucura em casa que nem isso eu consigo tem uma pergunta muito legal aqui que eu vou responder eu não tô nem mexendo pra não sair corre o risco da criança pedir atenção a você negar tanto que em algum momento ela para de pedir corre corre o risco dela parar de pedir ou de ter o pedido deslocado também do tipo a criança vem pedir atenção e você fala filha não posso agora eu tô fazendo você não quer comer um chocolatinho não quer ter um pouquinho de televisão não quer fazer não sei o que lá aí você vai tipo trazendo a criança pra fazer outra coisa e aí tem uma hora que a criança ao invés de pedir atenção ela já fala mamãe quero chocolate exato mamãe quero televisão só que na verdade ela quer conexão mamãe quer ir no parque qualquer coisa é só que na verdade ela quer a mãe ela quer a mãe ela quer a conexão mas ela parou de pedir ela não se atreve mais e ela se acostumou também então muitas vezes inclusive isso pra gente lá lá pra frente né é a forma como a gente preenche nossos vazios eu vou lá na comida vai na comida vai na compra vai no consumo em algum lugar eu fui condicionada de certa forma fui treinada de certa forma a suprir aquilo porque minha mãe não tava disponível entendeu então acabou virando um comportamento desses Flor se a gente se der espaço agora que o Instagram devolveu a minha live de sem tempo limitado ah porque você tem? sério? do nada na série anterior tava com uma hora só de duração a hora inteira pra quem é assim né a gente já fala nos anos e vinte a galera outro dia me falaram na tenda materna fizeram um comentário você fala muito rápido a Clarissa fala mais devagar é a Clarissa fala bem devagar tipo não dá pra te entender você podia falar mais devagar como assim? não não consigo já botaram isso nos meus vídeos cara você fala rápido demais eu falei pois é cara não consigo sou eu eu sou assim você vai parecer que eu tô lobotomizada eu sinto muito e a Clarissa é muito mais zen ela é muito mais tranquila e o mais importante foi que quando eu comentei com ela eu falei mas pode nós fala mais rápido eu falei ai Clarissa e muito mas assim queria muito agradecer a sua presença espero que a gente não falava a maioria das dúvidas eu sei que na verdade esse assunto da pano pra manga ele vai pra muitos lugares pra muitos lados eu anotei um monte de coisa que eu nem falei é então eu tinha planejado também tinha mais coisa no roteiro mas é impossível dar conta mas assim gente esse é o tema praticamente assim eu considero que é o meu mote de vida trabalhar justamente a sensação de culpa é o que eu mais treino porque eu sou essa criança perfeccionista que se cobra pra caramba que se cobrou muito e que lá atrás caiu no erro dessa leitura errônea de entender que a criação consciente era seguir uma cartilha isso é a mãe ideal e não não é por aí isso é uma dor muito grande e tem formas da gente lidar com isso pra que fique tudo muito mais leve então vou reforçar o convite pra que vocês se inscrevam na série de surpresa se inscrevam gente se inscrevam não percam esse conteúdo de verdade é transformação que vai começar na segunda-feira que vem sexta-feira eu quero fazer mais uma live de esquenta eu queria a colaboração de vocês pra definir um tema então se vocês quiserem me manda por direct coloca comentário na página faz algum estavaliaço chama atenção responde a caixinha do stories eu não sei agora se ela tá lá ou não nunca sei aquelas caixinhas mas assim se inscrevam é muito importante participar dos grupos porque nos grupos eu vou disponibilizar o resumo das aulas o lado perfeccionista tem que ter lá no bom gente sim sim então a fila com o resumo das aulas maravilhosa super bem formatadinha toda bem cuidada imagino já conheço isso tem um presentinho a Dani sabe né tem presentinhos pra vocês tem tipo acesso às reprises ai tem mimos né gente eu gosto de mimar vocês maravilhoso minha mãe zona que às vezes eu fico até tentando medir assim mas tudo bem então é isso e mais tem mais alguma coisa? acho que não e é isso gente vocês têm que se inscrever e participem ao vivo porque é importante a interação ao vivo é muito bom é muito bom e a vez passada a gente foi maravilhoso foi realmente pra mim foi o melhor evento que eu fiz ao vivo é muito bom muito mágico gerou uma conexão com vocês que sim pra participar do grupo você tem que entrar nesse link da minha biografia ou esse daí que tá aí mas não dá pra você clicar aqui então você vai ter que correr lá pro meu perfil clicar no link azulzinho que tem na biografia tá bom e aí vocês lá vai ter a página pra vocês fazerem inscrição se não se ficou perdido procura canto maternário e manda um direct que eu ou alguém na minha equipe a gente organiza pra passar a gente mas não tem muito segredo não e Ira mas socorro mas é isso Daniela geração de amor sigam essa mulher maravilhosa incrível que graças a Deus que procurou obrigada amiga obrigada você sempre foi uma inspiração pra mim você sabe disso né nos últimos mortos e ainda hoje de verdade obrigada obrigada mesmo pelo convite pra mim é um prazer estar aqui eu ficaria aqui três horas conversando com você e com vocês todos aqui e só uma fofoquinha hein gente se vocês forem lá na tenda materna pra escutar o episódio de fusão emocional com a Dani Guzmão assistam ouçam também o anterior ou posterior sei lá o que tá colado lá que é o do Fábio é o seguinte Fábio é meu marido tá porque aí além de ser essa pessoa incrível ela também é casada com um cara incrível que também tá super aí tipo no autoconhecimento fazendo total pra relacionamento a dois aliás ele tá fazendo né o lançamento dele aí a segunda lua de mel estão as lives acontecendo às 19 horas sigam rapidamente então também o Fábio Teixeira mas se não encontrar busca ela que vocês vão encontrando ó já tá escutando tá bom gente espero uma semana sexta-feira quem puder ajudar a divulgar essa live se acha que o conteúdo foi incrível que vale a pena gente essas coisas são muito importantes passa aí o aviãozinho coloca no stories faz um print ó é faz a sorrisinha aí pra foto apareceu sigam o Fábio gente adora enxergar tá eu não tô nem mexendo não tô nem vendo não não tô tá tirando onda com a gente mas compartilhem isso marquem o canto maternário porque aí eu compartilho vocês também gente aí a gente dá uma unida aí na energia tá bom tá bom querida obrigada bom dia pra você a gente vai se falando beijo beijo a todos obrigada tchau 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 Obrigado.